glória a Deus, glória, glória a Deus, louvado seja o teu nome Jesus, nós te agradecemos ó Pai por mais esse dia maravilhoso, por esta manhã, Senhor, de quarta-feira, Pai, na tua presença, queremos te louvar pelas bênçãos, pelas vitórias, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, queremos agradecer a ti pela vida dos nossos irmãos, cada um dos teus servos que tem nos apoiado, tem nos ajudado, canal João Peixoto, Lideni Peixoto, canal Viva com Deus, a todos os irmãos Maranatas, que o Senhor possa, meu Pai, visitar a cada um, concedendo aos teus servos a graça, concedendo aos teus servos a vitória, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, a tua misericórdia para com os teus filhos, visite cada um dos teus filhos, ó Pai, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão abatidos, tristes, fortaleça a fé de cada um, Papai, ó Deus, abençoe, meu Pai, o teu povo, tua igreja crama, tua igreja nela, tua igreja anseia por esse dia tão glorioso, esse dia tão maravilhoso, Papai, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos pelas grandes bênçãos, Senhor, pelas grandes vitórias, nos ajuda, meu Pai, nesses dias difíceis, ó Deus, a tua igreja clama por esse dia maravilhoso, que é o dia do arrebatamento, meu Pai, estamos aguardando, meu Pai, visite aqueles que estão desanimados, aqueles que perderam a fé, aqueles que não tem mais força, que não tem mais ânimo, ó Deus, tem de misericórdia do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos a tua misericórdia, nós te pedimos a tua graça, a tua compaixão para com a tua igreja, para com a tua obra, Senhor, fortaleça a fé daqueles que não tem mais fé, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão desanimados, aqueles que já perderam a força, aqueles que já perderam o vigor, Senhor, tem de misericórdia do teu povo, Senhor, ó Deus, tem de misericórdia do teu povo, Jesus, dá vitória, Jesus, a tua igreja, dá vitória, Jesus, o teu povo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Pai, venha remover, ó Pai, a tua igreja deste Egito, Senhor, tem de misericórdia de nós, Senhor, dá-nos a vitória, meu Pai, nos ajuda, meu Pai, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai, dá-nos a vitória, meu Pai, amém, Jesus, glória a Deus.